A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Como é que está isto pessoal? Quem é que está a ganhar? Tem que estar tão calmo. Tô em silêncio. Obrigado. 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 Aplausos 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 É simpático. É simpático. É simpático. Eu estou a ver, salam-me. Agora deixa lá, eu sou a vida. Eu estou a vida. Eu estou a vida. O senhor, o papão, o Santiago! Vou me divorciar de ti, o sacão de mim! Vamos ver, o povo! Vem! Está na casa, está todo estreito. Ai, o que é 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 que é. Vai comer! É a morte! Ai, amém! Ai, amém! Eu não fiz, meu amigo. Eu não vi, você vai me truque. Eu não vi! Eu não vi! Eu não vou ter de escorpo, agora, senhor. Eu vou ter acelera-me a falar se não não há de dees corpo. A verdade, sei lá, que... Eu não estou a ver a mão, eu vou ver, vai eu se tocar. A terra dos papates de ouro, estive aqui no ambiente, dos papates de ouro, sobre todos ficarem os papates de ouro. A terra dos papates de ouro, estive aqui no ambiente, dos papates de ouro, estive aqui no ambiente. O que passa, miúdos? O que passa, miúdos? Olha, deu-te 5 minutos. Olha, deu-te 5 minutos. Porto! 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 Tu conheces? De onde está a gente? E eu estou-te a ir para mim. E eu estou-te a ir para mim. Agora eles estavam-te a rir para mim. E está bom que eu estou a não ir para mim. E estão-te a outra já. Eu estou para os vossos aqui. Está muito silencioso. Está sem dinheiro. Agora já pode. A gente está em calabinha. A gente está em calabinha. A gente está em calabinha. Obrigada. Obrigada. Claro. Isto tem de se apoiar as equipas a perderem a ganhar, não é só que eu estou a ganhar. Aliás, quando estão a perder, eu estou a ganhar. Agora estou a gritar. Agora estou a gritar. Vê-la. 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 ... ... Vê-la. ... ... Obrigado. 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 Bem marcada. Obrigado. Olhe, eu disse que na segunda semana estou parta de Jota. Já não tem que nem. Todos os jogos que nós vemos vão errar. Bem-vindos. Bem-vindos. Estou a pintar o fogo. 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 Está indo apesar. Pois não sai a mão. Se É uma sensação horrível. 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 É uma sensação horrível.